Estás querida? Eu gosto de que pensas nesse outro. Que beijo. O que seria? És tão linda. Bem, acho que chegou o momento. Força. Peço a vossa atenção, por favor. Queria agradecer a vossa presença numa noite que é tão especial para mim. Como sabem, eu vou começar uma nova fase da minha vida a título profissional e também pessoal. E as investigações que conduzimos ao longo de todos estes anos farão com certeza toda a diferença na vida de milhões de pessoas por esse mundo fora. E eu orgulho-me do trabalho desenvolvido entre todos nós. E queria agradecer-vos esta nossa feliz colaboração e cooperação que irá continuar seguramente, embora agora afastados fisicamente. Muito obrigada por todos estes anos. Obrigada a todos. Eu, por acaso, não me recordo de a ter convidado. Ah, mas eu tinha que vir. Não, este jantar é só para pessoas queridas e desejadas. Ah, portanto, peço que se retire. Eu peço imensa desculpa porque eu não me vou demorar muito. Eu só precisava de lhe fazer uma perguntinha antes... Antes da Diana se ir embora. Ou se calhar eu devia dizer fugir. Saia, por favor. Oh, Diana, diga-me uma coisa. Eu tenho esta dúvida que eu gostava imenso de esclarecer. Até os dinheiros podem-me ajudar. Qual de nós as duas é que é a impostora, afinal? A realidade que me diz existir não me interessa. Sabe porquê? Porque eu consigo perfeitamente defender a minha família e de abutres. O abutres sou eu. Entenda como quiser. Mas se volta a aproximar-se de mim ou se tentar aproximar-se dos meus filhos, eu destrua. Eu até posso ter sido, infelizmente, enganada pelo meu marido, como diz. Mas eu não vou ser enganada duas vezes. Portanto, o que quer que seja, o que pretenda de mim não vai conseguir. Esqueça. Ai, a Diana não está a perceber nada. Eu não quero nada de si, nada. A única coisa que eu quero é aquilo que é meu por direito. Mas não vai ter nada. Porque sou melhor do Frederico. Porque não presta. Porque vai voltar a rachar para a lixeira de onde nunca devia ter saído. Se pensa que me assusta com essa sua posezinha de arrogante, está muito enganada. Eu consigo perceber perfeitamente que a Diana está cheinha de medo. Já eu não tenho medo nenhum de si. Não me assusta. Ambas sabemos perfeitamente quais são os meus direitos. E eu tenho a certeza que os teus filhos me vão dar... Bons meus filhos! Que razão quando souberem de tudo. Eu quero bons meus filhos. Eu vou esquecer que algum dia nós nos cruzamos. Se volta a aproximar-se de mim, acabo consigo. Não tente. Agora o que é que nós temos aqui? Temos um teste de ADN que prova que o Jaime não é filho do Frederico. Porra! Nenhuma! Agora diga-me como é que conseguiu falsificar o outro teste. Porquê que não diríamos que estamos só aqui as duas? Estou curiosa. Eu não sei do que é que você está a falar, Diana. Claro que sabe. Eu até entendo que queira que o Jaime fosse uma varela. Porque afinal de contas está muita coisa em jogo, não é? Vale a pena forjar uma série de documentação, não é? Em prol de uma boa herança. Só não entendo. Para que fazer-se passar pela sua irmã gêmea? Você diz que eu sou um monstro. Mas você não é melhor. Eu não sou nenhum monstro. Você é que me transformou. Ou assim perdeu. Ou assim perdeu no fim disto tudo. Eu não sei como é que ainda não escavou um buraco e não se enfiou lá dentro. Com a verdade toda a nu, ainda tem cara para aparecer. Que lata! E conseguiu fazer tudo sozinha. Foi a Verónica quem se desmascarou. De facto não lhe valeu de nada atacar-me. Não foi. Tentar acabar comigo quando a confrontei não serviu de nada. Conseguiu fazer tudo sozinha. Trabalho excelente. O velhitar lá diz que a verdade vem sempre ao de cima, não é? Portanto mais dia, menos dia acabaria por acontecer. A verdade sobre toda a porcaria que fez... Apareceu, veio ao de cima. Ainda bem. Eu não lhe volto a pedir que saia. Portanto é melhor. Senão eu chamo a polícia. Pode chamar à vontade. E depois quando eles chegarem, explique-lhes quem é que você é na realidade. Sei. Qual de nós as duas é maior impostora, Diana? Serei eu que estive a usar a identidade da minha irmã durante dois anos para proteger o meu filho e para fazer justiça? Ou a Diana? Que usurpou a identidade de uma desconhecida? Para quê? Para enriquecer, Diana? E aí E aí E aí E aí E aí E aí